Plim! Vamos ver, né? Talvez hoje seja o dia, né? Na espada balanceada. Que inclusive tá sendo uma espada ultimamente até que meio desbalanceada. Porque ela é muito forte. Eu odeio esse escudo pra dar periço, cara. O escudo é uma merda. Boa. Já vi um portalzinho gostoso ali embaixo. Vamos tentar garantir as 30 kills pra gente começar bem. Deixa eu ver isso aqui. É igualzinho que eu tenho. Deixa o portal pra trás aí. A gente tá com 6 kills. Porque as habilidades que a gente começou também é meio merda, né? As habilidades é meio... Meio porcaria, né? Tirando a pedrinha ali que vocês viram que ela dá uma amassada, né? Ela dá uma amassada na turma. Vai, mano. Explode aí. Aí, boa. Eu pensei em fazer uma build com essa pedrinha aí. Mas... Sei lá, velho. Ela é lendária até que é legal. Pra transformar em lendária fica bacana. O BO maior dela... É que tem que ser num ambiente apertadinho. Um ambiente apertadinho, entendeu? Que aí... A pedra bate mais vezes e aí fica acertando os bichos. Até ela tem um limite, né? De velocidade que ela vai pegando. Cara, eu queria muito agradecer aí, rapaziada. De verdade mesmo. A live de ontem, viu, velho? Cara, a live de ontem foi muito absurda. E eu tô entusiasmado pra fazer uma live hoje. Aqui mesmo no YouTube. Então, se você tá vendo esse vídeo... Passa lá depois na live, velho. Tô fazendo de... De vários tipos de jogos. Eu quero terminar o panteão do Hollow Knight primeiro. Depois eu acho que vou fazer alguns jogos de terror. Dar a sugestão de fazer... Acho que é Pop Play Time. Alguma coisa assim. É um joguinho de terror ali e tal, né? Eu tô pensando ainda, velho. Tô pensando ainda nessas coisas aí tudo. E vamos ver, velho. Vamos ver. Então, call aí na live. Geralmente eu tô fazendo lá perto das 18 horas. E fazendo o teste aí durante essa semana aí, né, velho? Vamos ver quantas vezes aí a gente consegue fazer umas lives legais. E ver como se comporta, velho. Então, sua aparição lá, sua presença é... Muito bem-vinda, meu querido. Fora que ajuda muito o canal, velho. Ajuda demais. Então, apareçam na live. Vai ser bem top. Eu acho que eu vou até jogar... É que assim, eu tô querendo terminar o panteão dos deuses, né? Tô querendo terminar o panteão dos deuses. Mas, pior que eu tô com vontade de fazer live de Dead Cells hoje mesmo. Que é... Pô, faz tempo que eu não sinto essa vontade. Né? Jogar por várias horas o jogo com vocês ali e tal. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu acho que hoje vai ser de... Praticando o panteão no rolo. E finalmente fazendo o panteão, velho. E eu descobri que meu save tá 112% sem querer querendo. Eu fiquei incrédulo. Fiquei sem entender nada. Fui ver. Já fiz os 112% do jogo. Hahaha. Não sei nem como. Porque eu também nem sei os critérios. Mas na cagada, eu fazia 112% sem... Sem ter querido fazer. Fiz sem querer. É estranho, não é mesmo? Bom, é... Deixa eu ver o caminho... Cara, eu acho que eu peguei o caminho do Draco dessa vez. É o caminho que está amaldiçoado. Vamos ver... Aqui tem a... Ah, tá. Ah, não. Eu não preciso ir ali, não. O bom desse escudo é isso. Mobilidade. Mobilidade é tudo que há nos jogos. Isso aqui é... Eu vou ter mais HP, ó. Tá vendo, ó? Então é melhor andar com esse daqui. E vambora. Vou com essa skin do... Hotline Miami. Cada bioba que a gente for... Ele vai mudar a cabeça. Eu queria poder escolher a cabeça. Mas é aleatório. A do cavalo é legal. A da coruja é que eu não gosto muito, não. Mas eu... Eu usaria mais a do cavalo ou a da galinha. O do galo, né? Galinha. A cara do bicho. O cara chama de galinha. É brincadeira, né? Um galão desse. Um galão desse. Então, partiu. Castelo do Drácula. Há um tempinho que eu não vou por lá. É até bom. Obrigado pelo feedback de vocês. Tô vendo que vocês estão curtindo bastante essas... Essas builds mais... Quebradolas, né? Essas builds de zona grossa, nervosa. Fico feliz. Eu... Ixi. Cara, é pior que eu acho que eu vou levar isso aqui no lugar da isca, viu? Apesar de ser uma habilidade... Bem ruinzinha. Pra mim, ela tinha que dar um dano absurdo. Porque o tempo que demora pra soltar o muguerço, né? É ridículo. Cara. Eu vou de desejo. E... Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que aparece aqui no... Ao meu caminho. Porque eu também tô querendo fazer uma build... Da lança simétrica. Pois é. Aquela buildzona de lança simétrica pra deletar todo mundo. Olha lá a cabeça do cavalo. Cavalos. É o Cavalos. Carlinhos. A lenda dos cavalos. 50 cavalos. Muitos cavalos. Você vê que os bichos do Castelvalo são mais tanque, né? A gente aguenta muita porrada. Toma. Bioma perigoso. Que tem essas caveiras dos infernos. Toma cuidado. Essa... Essa... Esse muguerço aí... Qual que é a parada dele, né? O muguerço... O muguerço... O muguerço... Ele lendário... Ele quica na parede e volta. Eu acho que ele tinha que quicar na parede por padrão. E ele tinha que soltar... Ele tinha que soltar... Dois... Dois morcegos de cada lado lendário, entendeu? Pra ser o diferencial. Aí, beleza. Aí eu ia falar... Não, realmente essa habilidade é legal. Mas hoje em dia... Mesmo lendária... Ela é bem fraquinha. Não recomendo muito, não. Ou aumentar o tempo de duração dos morcegos. Entendeu? Olha o tempo que demora pra conjurar. Nesse... Nesse meio tempo, você pode ficar exposto. Ali foi rápido até. Não demorou tanto. Mas geralmente demora bastante. Ó, e aí... Não pega tão bem nos inimigos. Deve ser mais o muguerço. É o muguerço. O que é aqui embaixo? Óbvio que com essa espada aqui... Tem que usar a mutação sequência, né? Mas é aquilo. Não vou perder a oportunidade... De achar uma lança simétrica aqui gostosinha. Toma! Cara, é bonito, velho. Esse... Essa DLC do Castlevania, eles acertaram demais, velho. Eles acertaram demais. Apesar de que, né? Muitas críticas, né? Ah! De Castlevania, o que tem é só o visual. Mas vocês não queriam que transformasse o jogo no Metroidvania, né? Apesar de que, pasmem, né? O Dead Cells, ele é um Metroidvania. Só que ele é um Metroidvania roguelike. É uma mistura. É um roguelike. É o roguelike da Vania. Entendeu? É mais ou menos por aí. Mais um portalzinho. Deixa eu ver quantas kills eu já tô. Parei de 5? Falta pouco. Então daqui a pouco a gente entra nesse portal aí. Ahn... Habilidades... Opa! Acho que eu não deveria enfrentar esse Elite, mas... Ah! Eu sabia, velho. Eu falei, eu vou carregar a habilidade aqui... E vou torcer pra não ser esse Elite que vai me bater. Mas era justamente ele. Que vai me bater direto, tá ligado? Ah, velho. É. Perdi minha porta de kills. Se pá. Não, com certeza perdi. Bom. Então eu vou aproveitar e fazer o portal agora, né? Aí o que eu vou fazer? Eu pego esse colar aqui... Só pra fazer o... O caminho. Caso não venha um colar com bastante HP, entendeu? Pra gente não perder muita vida se a gente apanhar. Vamos ver. Ó lá, pulo extra. Eu vou pegar só pelo pulo extra. Beleza. Tá vendo? Aí agora eu fico com o outro... Que tá dando dois, né? Agora tem nove de... Pergaminhos. Nove pergaminhos de... Brutalidade. Caraca, não para de dar esse bicho, velho. Para aí, pô. Tá vendo, ó. Eu quase tomei a porrada. Ué? Ué? É que eu não consigo ler ali. O HUD é muito pequeno. Quer dizer, o HUD é muito grande. Eu não consigo ler. Mas eu acho que quando eu pulo na cabeça do inimigo, eu tô no sangramento. Ha! Mas ideia... Isso deu errado. Bom, segunda lojinha. Acho que agora é a hora que a gente tem que contar nossa arma. É, não veio não. E daquelas ali, eu só transformaria uma em lendária. Só que eu tô com um build de... É... Build de brutal, né? Apesar de que... Será que ficaria bom as garras da Mamatic? Numa build de brutal? É que tem uma mutação de sobrevivência que ela é muito boa pra ela, né? Você fica revezando as armas. E aí você ganha ataque speed. Não sei. Acho que eu não vou mexer, não. Bambam, barambam. O outro morrendo ali. Ei, que beleza. Puxa o elevadorzão. Não, é de... Assim, é um dos biomas mais bonitos do jogo todo, velho. Olha essa vista, mano. Eles só... Eles só... Ficaram com preguiça na parte do castelo. Não precisava ter colocado dois castelos. Iguais ainda. Ah, Maipaula. Mas não é igual, igual. Pô, tem uma adição ou outra. Você vai falar que é muito diferente? Não é, pô. Olha que filha da pipa. Boa. Hum, arma boa pra deixar lendária, mas eu tô de brutal. Apesar... Nossa, apesar que build de brutal. Caraca, velho. Não, mas eu não vou fazer isso, não. Já fiz o vídeo anterior, já. Já teve essas coisas. Não vou brincar com isso, não. Mais uma lojinha pra nós. Será que eu acho que é baú? Sobre a atualização do Dead Cells, velho. Eu acho que vai sair só lá pra metade do ano pra frente, rapaziada. Por que eu tenho essa impressão? Eles estão muito ocupados com o Indy Blom. Não acho que vai... Tão cedo vai... Eles vão... Tá ligado? Apresentar essa atualização pra turma. Acho que não vai rolar tão cedo, não. Tão cedo... Tão cedo entre muitas aspas, né? Porque a gente já tá bem atrasado com isso daí. Mas eu acho que a saída da Evil Empire foi um erro, tá ligado? Tipo assim, naquele momento eu acho que foi um erro. A Evil Empire tinha que ter ficado até o final. Termina logo a atualização, depois sai do projeto. Agora largou no meio. Largou no meio o negócio. Sacanagem. Daran, dan, 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 dan. Bom... Dano a gente já tem, né? Com força. Não veio um balão amaldiçoado. Infelizmente... Se for o caso, eu vou tentar procurar uma outra... Uma outra... Espada balanceada... E transformar ela em lendária pra ver como é que fica. Vamos ver... Aqui é o usuário, né? O usuário de drogas. Muita gente já me perguntou... Paulo, por que eu tenho saídas diferentes, né? É justamente por causa da atualização, galera. Por serem atualizações diferentes, tem coisas diferentes, entendeu? Tem mudanças aqui que o de vocês não tem ainda. Infelizmente. Bora. Faltou cinco inimigos, cara. Nossa. Eu sabia que eu não podia ter ido pra cima daquele elite. Eu fui burro pra caralho. Vamos botar sequência por enquanto. E eu acho que não vai rolar... Eu acho que não vai rolar a lança simétrica hoje. Aí ela vai e aparece aqui, tá ligado? Poder corrompido. É excelente, mas... Não posso pegar, senão... Já Elvis. Coisa de gente velha falar isso, né? Já Elvis. Tá vendo? Essa arma tem que andar com a sequência. Não tem jeito. É... É tipo... Sei lá... Como chama? É goiabada com queijo branco. Apesar de eu não gostar de queijo branco. Mas com goiabada fica bom. Porque ele balanceia a goiabada, né? Um pouquinho menos doce. Por isso que é perfeito. Tipo batata frita com ketchup. Perfeito. É, eu não vou matar o cara ali porque ele tá sendo protegido, né? O queridinho. Ou... A gente pode fazer uma build com isso aqui. E o dano vai ser... Cabo Lelchons. Apesar de que... Cara, eu não lembro se eu já fiz... Eu não lembro se eu já fiz build com ele recentemente. Eu vou até... Mano, eu vou até olhar aqui, velho. Mas acho que faz tempo já. Eu acho que faz tempo, mano. Faz, faz tempo. Eu vou fazer, velho. Ah, hoje eu vou fazer. E hoje vai... O crime será cometido. Toma! É, rapaziada. Agora você se prepara. Agora deixa eu ver uma coisa. Ó, essa aqui também tá na fila, hein? Tesoura de costura. Tá na fila. Agora, se preparem... Pro dano grosso. A porrada hit kill. Caraca, eu dei oito... Eu dei três hits. Ah, porque eu acertei três inimigos, né? Olha isso. É muito dano, velho. Deixa eu ver a passiva dela. 20% de dano... Quando você tá com a vida cheia, dá dano extra. Eu vou ajustar pra ela ficar bem forte. 254%. A garimpeira precisa ser nerfada. O título do vídeo. Vai ser... Eita, mais uma arma lendária aí. Agora eu vou dar o dobro de dano, ó. O dobro não. 50%. Porque eu tô com a vida cheia, né? Que eu vou... Opa, esse aqui eu vou... É, eu vou pegar. Vender o outro. Lança de guerra lendária. Não muda merda nenhuma. Essa garimpeira lendária aqui, rapaziada. Ela... Antes, né? Só pra vocês entenderem. Pra quem não conhece a garimpeira, né? Quando você tá com 12 mil de dano... De... De dano, não. De dinheiro. A partir de 12 mil... Você vai... É... Dar só crítico. E ela lendária... Baseado no quanto de dinheiro você tem... Maior o seu dano. Então... É... Cara... É muuuito forte, rapaziada. É muito forte. Aí que eu vou fazer a partir de agora. Pegar os caminhos que vão me dar recompensas em dinheiro. Que vale mais do que dinheiro. Porque força eu já tenho, tá ligado? Eu já tô com muito dano já. Já... Tipo, é o terceiro portal que a gente pega. Então... Não... Não... Não vai fazer falta. A gente ir por um caminho que dá menos pergaminhos, entendeu? Agora vai fazer... Vai fazer toda a diferença... A gente ter... Mais dinheiro. Pra aumentar ainda mais o nosso dano. Então basicamente agora, se eu quiser... Ficar upando... Óbvio que eu não vou fazer isso, né? Porque eu vou perder... Dano... Um dano considerável que eu poderia ter. Mas se eu quiser meter full HP agora... Se eu quiser... Não agora, vai. Porque ainda tá cedo. Mas se eu pegar, tipo, sei lá... 20 pergaminhos... De brutal. E eu quiser só socar em HP depois... Eu posso fazer isso. Que vai... Vai dar bom, tá ligado? Vai dar muito bom. Então é... Velho... Garimpeira. Inclusive eu vou voltar lá... Eu vou voltar lá atrás. Tem um portalzinho aqui. Tem, né? Ali tá o Drácula. Esgotos antigos. Ó, o esgotos antigos ele tá com um prêmio extra. Vai ser que eu não vou lá. De dinheiro. Então é pra lá que eu vou. Ih! Eu vou pegar aquele poder corrompido ali... No lugar da pedra ali. Porque essa pedra velha aí... Não tá fazendo diferença nenhuma na minha build. Agora sim. Agora a gente pode começar a brincadeira. É, velho. Ih, cara. Vou falar pra vocês aí. Isso aqui é bom demais. E eu ainda vou usar a mutação que me dá dinheiro extra. Pra eu ir farmando e... E... Né? E regaçando. Isso aqui vai ser muito bom. Muito bom mesmo. Altas táticas, rapaziada. Altas táticas. É... Antes de eu modificar qualquer coisa... Vamos lá resetar isso aqui. Eu vou perder um pouco de dano, mas tudo bem. Agora, ó... É... É... Fique rico rápido. E... Eu vou pegar também... Velocidade. O bônus de velocidade após matar múltiplos inimigos agora é três vezes mais longo. Por que que eu tô fazendo isso? Porque o fique rico rápido... Ele se baseia no seu move speed pra você ganhar o dinheiro. Então, por exemplo... Ai, eu matei os inimigos ali, vários inimigos e eu ganhei bônus de move speed. A partir do momento que eu tô com esse bônus de move speed... Eu começo a ganhar mais dinheiro. Só que vocês sabem que o bônus de move speed, ele tem um limite, né? Ai, eu devia ter pego aquilo. Ele tem um limite. Ele tem um tempo que ele dura. Acho que deve ser uns 15 segundos e tal. Agora, o tempo que eu vou ter de limite é muito maior. Olha lá, já tô começando a ganhar dinheiro extra. Então, eu posso transitar na fase sem me preocupar tanto, entendeu? Então, eu vou ter... Além de eu estar mais rápido... Eu vou ter bônus de dinheiro. Tá vendo aí? Só que eu vou pegar, né? Pra aumentar meu HP e manter meu dano. Olha aí. Já farmei mil da mutação. E o dinheiro só vai subindo. Olha aí. E a grana comendo solta. Ah, Paulo, mas mil é pouco. Calma, velho. É de mil em mil que a gente vai ficando rico, rapaziada. É de um real em um real de donate, né? Da galera se tornando membro aí. Que a gente vai manter no canal, entendeu? É isso aí. O bagulho é louco, rapaziada. Boa. Ó, e os bichos estão dropando muito dinheiro porque eu vi num caminho que vai me dar mais recompensa em dinheiro. Entendeu? Estratégia excelente. Isso aqui eu vou pegar no lugar do mugers. E eu tô com o escudo que é bom pra fazer... É... Pra chegar mais rápido nos inimigos. Então... É perfeito, velho. Boa. Boa. Tá vendo? Dá tempo de eu achar outro inimigo tranquilo. Que build boa, velho. Essa arma... Essa arma precisa ser nerfada. Mentira, não precisa não. Ela é muito boa mesmo. Caralho. E o bom que essa fase tem muito inimigo, tá ligado? É uma fase boa que eu peguei esse bônus. Dei muita sorte. Olha o dano. Outra arma que eu preciso fazer vídeo... É a nossa querida... Nosso querido Pente. Do Johnny Bravo. Aí, na mutação, quase 4 mil de dinheiro. E subindo. 60 kills. Quando acabar a mutação... Vai somar o valor da grana. Ai, carai. Tomei uma porrada ali violenta. Se eu for pro banco... Vai ser melhor ainda. O problema dessa mutação é aquele bichão grandão, né? Que fica gigantesco conforme eu ganho dinheiro perto dele. Ali embaixo tem o Elite. Eu mato ele rapidão. Eu sei. Eu deixei uma baguete pra trás. Eu tô ligado. Olha isso. O cara já foi... Já arrasta já. Maravilhoso, velho. Opa! Fala dele. Que cara bom de... A desviada, não é mesmo? Olha ela aí. Você não me escapa não, filha. Logo mais você vai ter vídeo teu. É que a garimpeira é uma arma que... Precisa ser eluc... É... Precisa ser dado holofote a ela. Porque ela é muito braba. Ah, não. Eu não quero loja, não. Vai, vai, vai. Vai acabar o bônus. Vai acabar o bônus. Não! Acabou. Acabou. Mas, ó. 42 mil já, rapaziada. 42 mil. Cara, isso é... Isso é muito forte. É muito forte mesmo. O pessoal já pediu pra eu fazer o vídeo da... Da... Da lâmina. Aquela lá. Que dá crítico quando você ganha dinheiro. Eu esqueci o nome dela. Mas ela, ao contrário dessa daqui, é muito ruim. Porque você precisa ficar ganhando dinheiro constantemente pra ganhar o crítico. E o crítico dura pouquíssimo tempo. Talvez lendária compense, mas ainda assim... É complicado. Eu vi um portal ali. Não é possível. Não é possível, cara. Mais um portal. Unbelievable, rapaziada. Unbelievable. Unbelievable. Deixa eu matar todo mundo. Depois eu volto nesse portal aí. Vai, 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 vai. Vai, cavalo. Boa. É isso aí. Nesse andar tem um mímico também. Vocês viram ali, né? Vocês acabaram de ver ali o nosso amiguinho. Acabou? Acabou tudo? Não. Tem mais inimigo. Calma. Calma. Deixa eu correr lá rapidão. Vem, 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 vem. Pior que tem na frente, tem atrás. Boa. Cadê? Perfeito. Vamos lá. É pouco dinheiro por enquanto? É. Eu vou tentar o máximo que dá. E por cada porrada que eu dou, ele já vai farmando mais grana. Da hora que eu tô dando crítico, tá aparecendo ali o crítico do Hotline Miami, velho. Muito bom. Puta merda, bom demais. 19 de... Nossa, eu tô muito forte, cara. Nossa, eu tô forte demais. 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 Moroa. Bianca. Demais. É isso aí. Agora a gente pega o portal e... E finaliza o rolê. No portal eu vou pegar mais um, mais scroll. Eu vou ter 20, cara. Nossa, eu tô muito forte, velho. Que isso. Eu tô forte demais, mano. Eu acho que eu vou pro colecionador hoje. Aí sempre que eu não vou lá pra ele, ele ia dar uma bagaçada nele. E consequentemente a partida vai ser um pouquinho mais longa também. Não vai dar pra formar mais dinheiro. Eu já tô com... Já tô com quase 50 mil. E eu nem matei o primeiro boss ainda. Esse escudo é muito bom, velho. Pra isso. Pelo menos pra isso. Aí agora a gente pega mais uma grana ali, né? Vende as coisas. Mas eu vou pegar mais uma aqui também. 800. A nossa arma tá dando ali de crítico 12 mil de crítico. Mas é por segundo. É crítico, é DPS, né? Dano por segundo. Ou seja... O meu dano... Ele por segundo já tá sendo muito maior que aquilo ali. Entende? Compreende-se? Compreende-se? A porrada que eu dou já tá sendo maior que o DPS. Uma porrada. Então meu dano... Meu DPS já deve tá perto dos 30 mil. Tá ligado? Pra vocês terem uma noção do poder dessa arma aqui, velho. É muito bom. Ah, e 50 mil. 51 mil já. Pegando as portas ainda. Maravilhão, Tions. Daria pra eu extrair mais se eu tivesse numa build personalizada, né? Ô, carai. O que eu tô fazendo? Carai, foi sem querer que eu apertei o que eu melhorei ela. Juro. Mas pra cá até que ficou boa. O meu gastei um... 2 mil. Eu não queria ter gastado esses 2 mil. Enfim. Cara... Eu não quero nem ver meu dano no conjuntivítios. Com o poder corrompido ainda? Meu amigo... A coruja. Cabeça de coruja. É o cabeça de gelo. Nossa. E eu tô farmando dinheiro já. Duas porrada. Acabou a... O farm. Arραão. Cara, é muito dano, velho. Não tem condição não Faltam dois tentáculos Boa Maravilhoso Perfeito Perfeito A blaga do sátio Vocês também pediram pra fazer build com ela Quem sabe né Quem sabe Será que hoje rola Aqui ó, já vou pra cá Porque bônus de dinheiro E o melhor de tudo É o caminho que dá mais pergaminho Então tipo assim Tudo veio a encaixar perfeitamente nessa run Sangramento causa envenenamento Geram escudo contra os atos 40% de dano a avos queimados Legal hein Legal Legal e bonito Vai levar né Vamos levar Santuários adormecidos E a gente vai continuar nosso farm Duro que aqui Os bichos eles ficam Mansos né Eles ficam mansos Enquanto a luz tá apagada Aí quando acende a luz Os bichos ficam tudo grosso O bichos eu já vou vender Porque Isso Ó Trinta mil de dano já Na porrada rapaziada Trinta mil O meu DPS tá em dezesseis Dezesseis mil O DPS tá Mas como é que você tem entendido Essa parada do DPS Eu acho que vocês entenderam sim Eu confio na inteligência Dos meus inscritos Ou quase Olha isso cara Dando hit e kill Em elite Isso é Absurdo Isso é muito absurdo Dois milzão Aí daí a cenoura podre Nossa Pior que tem muito bichinho Aqui Olha isso Todo mundo morrendo ali Moleque É a build do milionário É o mestre do capitalismo Isso aqui Mestres Do capitalismo Agora eu vou voltar E já vou fazer a limpa De cara A turma já vai nascer Que louca Que louca Carai Carai Tomei uma na boca Ali mano Nossa mano Ignorância Tomei um soco ali Do lazarento Ali Lázaro Ramos Tem alguma coisa aqui Tem Camilozinho aqui pro lado Hum Ai que delícia Inimigos Não Eu vou Depois eu volto aqui Não posso perder tempo Loja Vai mano Não breca não Elite Isso aí Sem perder o frenesi Sem perder o Olha aí 41 mil de dano Na porrada Contra o Coiso ali O Coiso no caso Não tem nome O Golem Enfim Entenderam Depende da porrada Parece que a segunda Porrada Dá muito mais dano Tem porrada Que dá 30 mil Tem porrada Que dá Muito mais 44 Não tem um padrão Né Agora ó Poder corrompido Desce com tudo Toma 50 mil Poder corrompido Nossa Não gostei Asmei Build De fique rico Em poucos passos Compre meu curso Compre meu curso Essa é a build De compre meu curso Apenas 10 reais Como se é um milionário Acho que eu vou perder o frenesi Droga Corre muito Ai Ou não É a build Do cabeça De gelo Será que a gente Acha mais um portalzinho A gente achou 4 né mano Caraca A build É que tá Grossa Mano É muito Ignorante Cara Ó Já farmei 7 mil Ali em cima Em contando Quer dizer Ali embaixo Até agora Não achei o balmoto Suar Tô ficando um pouco Preocupado Meu HP Tá pequeniníssimo 4 mil Só Nessa região Aqui É muito pouco Ó o balzão Aí Olha o balzão Aí gente Nossa Uma torreta Ai cara Pô Uma torreta Incolor Mano É tudo Que eu queria Nossa Quase que eu Mamei pro cara Ali Perfect Mais alguém Aqui Opa Deixa eu descer Na moralzinha A moralzinha Né Vamos descer Na moralzinha A moralzinha Pá Que isso É Eu acho que Eu acho que Essa build Da grana Aí tá Mais do que Aprovada Não é mesmo Cara Que absurdo Véi 27 Mano Eu tô com 27 de brutal Galera Eu tô com 27 de brutal Nessa parte Nessa parte Nessa região Cara Isso aqui Acontece Geralmente Quando eu tô Chegando no Segundo boss Quando eu tô Entrando Na arena Do boss Tipo Mano Isso aqui Tá surreal Tá surreal O quanto De dano Eu tô Já causando Caraca Caraca Muito absurdo Rapaz Muito absurdo Muito absurdo Esmaga Esse like Esmaga Esse like Que o pai Tá merecendo Demais O pai Merece O pai é God Pode falar O pai é God É God É God É Mano Agora Tô Com muita Dó Dessa Torreta Aí Viu Mas Não Vamos Poder Corrompido Eu quero Extrair o máximo De dança Bom E agora Deixa eu ver Qual é a próxima fase Que tem o bônus Da saída Eu acho que É A torre vai ter Deixa eu ver Deixa eu ver A caverna Se tem Porque a caverna Tem mais inimigos Né Se eu não me engano Não Não tem bônus Tá É Então vai ser Torre mesmo Vai ser Torre do relógio Mas lá é um bom Lugar até Pensando bem Tem bastante inimigo lá Pô Aqui não tem muito O que mexer Mutação também não Hum É Aí Não Mas acho que aqui Eu vou ganhar mais dinheiro É Não Vou conseguir sim Vou conseguir mais dinheiro Apesar de que lá no banco Eu mataria mais inimigos Né Então Não sei Agora Caraca Agora eu acho que Eu tomei uma decisão errada Mas tudo bem Eu já tô forte pra caralho Tô com quase 90 mil De dinheiro É muito dinheiro Matando todo mundo Hitkill Ó Ó 38 75 mil Na porrada Rapaziada 75 mil Na porrada Meu DPS É 38 Ou seja Pra eu Dar esse dano 38 mil Eu teria que dar duas porradas Em uma porrada Eu tô dando o dobro disso Bora com o poder corrompido Vamos ver 80 e poucos mil Acho que eu vi lá 80 e poucos mil Queijão pra nós Ah, não compensa eu ficar matando com a habilidade É melhor matar com a Picareta Porque eu também tô formando mais dinheiro com ela Tá vendo? Quando eu bato Eu ganho uma grana Caraca, velho Build Glass Cannon total, velho Tá maluco Aí quando eu terminar de farmar Tipo, pra caramba Assim Aí eu troco minhas mutações E aí a gente faz A mágica Ficar mais absurda ainda Não havia Eu quero ver isso no boss Tá ligado? Eu quero ver isso aí no chefe Como é que vai ficar? Eu já vou preparar aqui o terreno Deixa eu ver Eu tô dando bônus Dando bônus com alguma coisa Não, né? Tá, aqui tem que ser o frasco do Blasphemous Pra gente poder Ou isso aqui Isso aqui já seria absurdo Porque, ó O primeiro ataque invisível Causa 320% de dano Isso aqui é bom Se eu já vou até comprar Vou gastar dinheiro Vou gastar dinheiro Mas é só pra tentar garantir, né? Cara Você tá maluco, velho Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste rapidão? Agora, né? Ah, já perdi o bônus Fiquei muito tempo lá na loja Vamos viajar, viajar Mano, o jogo não quer me dar HP, não Tipo, obrigatório, tá ligado? Toma dano aí E vai tomando dano, velho Tem inimigo aqui? Não Baú Mano, vocês vão tomar um susto, velho Ó Aqui vai ter um inimigo, se pá É dois Tá Ó Olha isso Ó Ativei Usei a fumaça Eu vi cento e poucos mil ali Uma coisa Acho que eu vou Não, eu vou deixar esse bagulho aí pra trás aí Por enquanto Daqui a pouco eu vejo Mas, mano Caracoles Opa Balsão amaldiçoada Que delícia Eu acho que eu vou pegar um pouco de HP agora Essa situação tá meio feia, rapaziada Tá meio feia Caracoles Ó Fumaça Cento e seis mil Cento e doze Ué, mas o meu primeiro golpe não era pra dar Não era pra dar Trezentos e vinte por cento? Não entendi não Como assim? Não entendi Entendi não Ó Cento e vinte Acho que foi isso, né? Mano, tava amaldiçoado Eu nem lembrava disso Eu, tipo, tô sossegado aqui Fazendo o rolê acontecer Olha ele aí Aí que eu vou fazer Nesse caso Ai, cara Mano, é difícil Mano, é difícil, velho É difícil Mas eu acho que eu vou levar No lugar do poder corrompido Pela combinação que eu vou fazer Entendeu? Baseado na combinação que eu vou fazer É mais vantagem Porque eu vou conseguir extrair mais dano ainda Eu acho que essa combinação vai ficar melhor Porque a fumaça Essa vai ser absurda A ideia é tentar quebrar o recorde de dano Mas vai ser difícil pra caralho É muito difícil O recorde de pergaminho Acho que eu já não vou quebrar Porque eu acabei upando o HP um pouco Mas eu realmente tô preocupado, velho De eu tomar um hit kill absurdo Do absoluto nada Ah, é porque tá saindo algum golpe Tá saindo algum golpe antes da minha porrada Caralho Vocês tão vendo que eu tô gastando dinheiro também com algumas coisas? Isso acaba atrapalhando Mas você tá maluco Ó, fumaça 144 mil Se eu ativar A vingança Que é o que eu vou pegar daqui a pouco Aí vocês vão ver o... A bagacida que vai ser Pô, de escudo Eu acho que já não vale mais a pena levar esse escudo Ah não, mas eu vou ficar gastando dinheiro com o escudo Ah, eu vou, velho Eu vou porque é proteção e é... É mais um dano bônus Então a gente vai somando 50% Mais 80% Mais 320% Que já nem é mais isso O cara morre antes de eu encostar nele Ó 200... Caraca, eu dei 200 de dano? Não, não é possível Que isso, cara? Ah, muito absurdo isso aqui 32 de... de... de brutal E tem mais dois pergaminhos Meu Deus Nossa, galera Caraca, olha essa partida Mano, anotem essa seed aí, viu? Quem for jogar modo personalizado, ó A seed 944406 É o funk do japonês Que vai dar Playstation 6 Ah, velho 600 Eu vi certo 600 mil Meu Deus do céu, cara Tá maluco Não, tá maluco, tá maluco Tá maluco, velho Não, 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 não Tá maluco Toma Nossa Deu colar ali pra vender também Eu acho que eu vou pegar esse colar, na real Ele tá me dando resistência Mais status e... 5% a mais de resistência Eu vou precisar Vou precisar disso daí Eu tô com muito pouca vida Mano, falar... Muito pouca vida Tá errado essa frase, né? Eu estou com pouquíssima vida Pronto Tá aí Eu preciso ser um cara mais... Mais despojado Mais culto Isso aqui também seria legal, viu? Se eu conseguisse modificar a garimpeira Apesar que o... Ai, cara É que assim Se eu conseguisse modificar ela E colocar... Pegar isso aqui Seria muito bom também Com certeza absoluta O B.O. é que eu ia ter que me livrar Dessa bomba de fumaça Só que a bomba de fumaça Ela não tá escalonando tanto, né? 380% Não, é muita coisa ainda, cara Não, eu vou... Eu vou confiar no poder da build, velho Vou confiar no poder da build E no poder das cartas Agora O que que eu vou fazer? Modificar Gastar mais uma graninha aqui E vai ter vingança E o frasco Cadê o frasco? Frasco infectado Cara, isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser absurdo, rapaziada Isso aqui vai ser absurdo no nível Cês não tem noção Eu vou usar o frasco primeiro Depois usar a fumaça E... Toma! Mano, 3 tapas E ela quase morreu Meu Deus do céu Não É... Então Então, né? Acho que deu pra ter mais ou menos uma ideia Do que eu tô querendo dizer, né? Cara Tá maluco, velho O castelo do Draco Cara, os dois caminhos vão me dar recompensa extra Então, beleza Meu amigo Apesar que eu acho que o que vai me dar... Vai me dar o recompensa extra vai ser o caminho do Draco também Mano Cara, incrível, velho Incrível Por que que eu peguei o frasco, né? O frasco de coisa ali Ele dá 105% O coisa ali dá mais 94% De dano Ou seja, somar os dois ali Dá quase 200% Mais os... 390% Vai dar em torno aí de 590% Qua... Mano Beirando ali os 600% Aí se eu dou parry Eu ganho mais 50% Cara Acho que vocês entenderam a matemática aí, né? É... Muito absurdo E eu acho que é o caminho do Drácula que tá dando o bônus Quer ver? Certeza É ele mesmo Então... Ah, mas aí... Mas se eu for pelo caminho do Drácula Eu não vou conseguir ir por coisa, né? Ah, então deixa Então deixa A destilaria Tá amaldiçoada? Hahaha 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 Hehehe 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 Com certeza eu vou lá Ai, ai Eu não falo nada Destilaria amaldiçoada é piada, né, velho? É o cúmulo do sadomasoquismo e do suicídio Self-right to suicide Meu dano não vai subir muito mais agora Porque eu já troquei de build, né? Eu queria mostrar pra vocês o desempenho dessa... Do jeito que ela tá agora Então a gente vai ganhar uma grana reduzida agora, né? A gente vai ganhar um pouco a menos Um pouco não Acho que é bastante a menos do que eu tava ganhando antes Mas agora vocês já estão... Tipo assim, a build já tá pronta E esse é o dano máximo que eu pensei aqui, tá ligado? Apesar de que, em questão de DPS Seria mais vantajoso Caraca, mano O escudo tá dando hitkill nos bichos Opa Ah, tá, não Em questão de, tipo assim A longo prazo Seria melhor eu tirar a bomba de fumaça Mas eu quero quebrar o recorde de dano Lá no colecionador Tentar, né? Vai ser difícil pra caralho Só que pra isso acontecer Eu preciso do... 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 Daquele... Boost, né? Aquele boost no próximo ataque E é isso que vai dar o boost É a fumaça Que vai dar aquela... Aquela porcentagem absurda Ó Mano, nem apareceu o número, velho Nem apareceu o número Olá Tudo bom? Como é que estás tu? Você e sua família? Tá tudo certo? Quer conversar? Você viu que bicho feio da puta? Só esperando eu dar molinho Só esperando eu dar molinho Não é gargulhinha É, velho Mano, não... Não dá, velho Pra dar o dano Eles não deixam 700 mil Rapaziada, isso aqui Isso aqui Isso aqui é de um nível Assustador, velho Olha isso, cara A minha arma Cara, a minha arma tem 118 mil de DPS O meu golpe Tá dando 700 mil De dano Eu precisava ver um print daquilo ali Porque, velho Tem alguma coisa errada, tá ligado? Porque se eu dei 700 mil E foi depois da fumaça Com a fumaça Tinha que ser muito maior, tá ligado? Vamos ver Se liga Parece que... É, não sei, velho Não sei explicar Tá estranho isso Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente... Caraca, mano Não, eu preciso ver Eu preciso ver Quanto foi aquele dano ali Eu acho que eu vi um milhão, tá? Eu acho que eu vi um milhão de dano Assim, tenho a leve impressão Se eu estou vendo um milhão de dano agora Vocês se preparem Vocês se preparem Porque talvez Talvez Ou eu vou pegar isso aqui Eu vou ganhar uma grana muito boa Vale o risco Vocês se preparem Porque talvez Hoje seja o dia De quebrar o recorde de dano Caraca, eu matei quatro Numa lapada só Meu amigo Deixa eu ir na moralzinha aqui Agora Acho que eu ganhei dez mil De dinheiro Mano Não sei quanto foi de dano Eu acho que eu vi Eu acho Que eu vi Dois milhões Posso estar totalmente equivocado Mas eu acho que eu vi Dois milhões Dois milhões Ah, tem bicho que morre antes Da paulada Não entendo isso Quer ver? Vítima desacelerada Lança uma granada Eu acho que é essa granada Que está acertando os bichos Que está matando eles Antes de eu conseguir dar o O dano absurdo Entendeu? Deixa eu ir na moralzinha aqui Eu vou invisível Mano Eu acho que eu vi Dois milhões ali, rapaziada Eu acho que é real Dois milhões Não tem outra explicação Tá ligado? Não tem outra explicação Não tem outra explicação Porque se você pegar Trezentos Trezentos Ó, eu estou dando Trezentos mil de dano Você multiplica Tudo isso Ah, eu ia Tá vendo? Eu ia tentar Dar o combo Completo nele Parry Estoura o frasco E a fumaça Se ele ficasse Cara Eu quero ver Eu quero ver Na mão do rei Nossa senhora Minha Nossa senhora É, rapaziada Acho que temos um ponto Aqui, né Acho que temos um ponto Ó Ele O bicho morre antes, cara Não tem nem graça Mas no boss A gente vai sentir O poder Dessa desgraça toda Eu acho que dá Pra fechar Quarenta de dano Quarenta de pergaminhos, né A gente quebrou A gente quebrou O recorde de dano Nesse jogo Foi meio bilhão Foi quatrocentos e noventa e poucos milhões E aí desde então A gente nunca conseguiu Bater algo mais longe que isso Só que agora Ah, lembrando que o combo Não tá completo, viu Na hora da batalha Eu vou usar o frasco Na hora da mão do rei Eu vou usar o frasco Dar o parry E usar a porra toda Caraca, maluco Ou seja O dano é maior ainda Do que a gente pensava Meu amigo, rapaziada Não, eu tô orgulhoso aqui, velho Tô orgulhoso, velho Tô orgulhoso Porque assim, né Em questão de matemática O pai se garante até O pai é, né Eu não sou muito de humanas, não Eu sou mais de exatas Mas olha Eu me superei hoje, talvez Talvez, né Talvez Se tudo der certo também, né Porque tem essa parada aí Do... Da bomba que tá saindo Depois do meu golpe Se essa bomba matar o colecionador Antes do golpe Vai ser uma decepção, né E o poder corrompido Eu tirei ele da build Porque ele se limita Só a 50%, né Se ele tivesse mais Se ele fosse mais longe Talvez ele entrasse Num lugar de outra coisa aí, né Mas tá bom demais, velho Tá, tá, tá absurdo Tá bom demais Tem uma graninha ali em cima, né Como é que eu pego você Vai Deve ter um caminho aqui Específico Aqui, ó Todo dinheiro É bem-vindo 120 mil Eu acho que no vídeo Que eu fiz Eu consegui mais Eu consegui mais Mais dinheiro Acho que eu consegui Uns 140 150 mil Foi muita coisa, velho Muita coisa Bom O meu frasco É melhor que esse aqui Então Só vamos vender E partir O sala do trono Caraca Rapaziada Eu sei, eu sei Eu estou muito repetitivo Nesse vídeo Mas, mano Eu tô impressionado, cara Eu tô besta Estou besta Com tudo isso Bom, aqui eu não vou modificar nada Eu posso usar o frasco Porque eu tô com um pouquinho De maldição Não De coisa ali, né De desgraça, né Vamos fazer um cálculo rápido aqui Porque eu já peguei alguns pergaminhos, né Eu tô com um conto de brutal 37 96% Mais 111% Dá 200 200 e... Caralho, peraí 200 e... Caralho, mano Minha cabeça bugou Só porque eu falei que eu não era bom em matemática É... Calma Vamos lá 196% Mais 11 200 200 207% 207% Mais Deixa eu ver Mais 410 Dá 617% Mais o Perry, 50% Perdi os números Já me perdi nos números Enfim Bora Aí o resto eu ativo na batalha Que é rapidão, né E a... O bônus que eu pego é 20 segundos Então dá tempo de eu aproveitar Eu devia ter dado o Perry nele Urgh, faltou o Perry Eu acho que eu vi um milhão encassetado ali nele Deixa eu esperar Deixa eu esperar um pouquinho 300 milhões 300 milhões não 300... Não, é 300 milhões, né Não, 3 milhões Calma, calma lá Calma lá Calma lá que eu tô ficando afobado 3 milhões ali Na porrada Certeza Certeza Não tem como 3 milhões Caraca, velho Eu tomei dano na batalha? Nem lembro Tomei, né Não sei nem de quem Eu tomei dano É, tomei porque eu tô com 84% de vida só Só A vida cheia Caraca, galera E o bom dessa build Que o frasco Eu vou matar os bichos Eu vou ganhar um frasquinho ali Olha o cavalo Olha o cavalo Cavalo Caraca, 400 mil, velho De graça Não, que isso Ah, as duas lá Olha que legal, velho Os dois Deixa eu até tirar o HUD da frente Os dois comerciantes Um olhando pro outro Carai Isso aqui é inédito Vou até tirar um Um printzão Como é que eu tiro a print pela Steam? Nunca sei, velho Acho que é F... F11? Não, F11 diminuiu o tamanho do jogo Pronto, F12 Vou colocar na Steam depois Caraca, o F11 diminuiu o jogo Olha que loucura Que doideira O F3 tira o HUD É bem legal pra tirar prints Fica a dica aí, rapaziada Que doideira, mano A loja tá certinha A loja tá certinha ali Do lado da outra Simetricamente Bonito Agora é o último farm, né? O último momento de farmar grana Uh! Meu Deus Ok Ok Ok, ok, ok Fiquei mais frágil Mas aumentei em 30% O meu dano Dois pergaminhos extras Nossa É, rapaziada 39 pergaminhos de... De brutal, velho Acho Acho É, não Acho que Eu não bato o recorde De pergaminhos não Mas chegou perto Teria batido 40% Se eu não tivesse upado O meu HP Aquela hora Mas o jogo Tá maluco também, né? Pô, não deu um HP Pra mim Basicamente Claro Eu poderia ter escolhido Poderia Aí eu sou inconsequente, né? Aí não vai ter como Aí eu tenho que escolher O que é melhor Caraca, ninja demais Nossa Burrão, viado Oxi, tem uma escada Oxi Tem uma escada E se eu escalar ela Eu tô mudando Parabéns Muito bom Parabéns ao engenheiro Desta merda Caraca Eu matei o cara como? Fiquei confuso agora Aliás, eu já vou usar uma cura Que eu já vou ganhar outra Vamos lá, hein? Olha, ele tá morrendo antes De eu dar uma porrada, cara Que ódio que eu tenho disso Um milhão e quatrocentos mil A minha esmagada Deu cinquenta e nove mil de dano Caraca Meu amigo Esmaga esse like, rapaziada Esmaga Esmaga Maceta E tritura esse like, velho Toma, vagabundo Opa Ali é o challenge, né? Challenge Ali é o Pegar a chave Uh, vamos fechar Quarenta de dano O cara não para de pensar no dano Ô, droga Eu não ativei meu Meu parangolé ali Olha lá, galera Olha ele se matando Trouxa Tô mudando Usa o bagulho Mano Parece muito rápido Não dá pra ver É muito rápido, velho É muito rápido Rapidito, amiguito Caraca Grupo Logo um Glaze 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 Hoffman Geise Arruda Olha lá Tá vendo? Eu ganhei mais um frasco Se pá Eu ganho mais um Se pá Não Eu ganho sim Ganho mais um sim Tem um pergaminho ali Pra pegar E tem outro ali em cima Que vai me dar HP É Tá ótimo Ah, eu não peguei todas as chaves É verdade É É É É Mui verdade Amigo Vou Pegar esse portal Eu esquecendo Do mais importante Caraca, partida longa Partida longa da desgraça Ai, vai Aê Mano, os bichos morrem antes, cara Os bichos morrem pro meu choque Unbelievable, unbelievable Maravilha Eu acho Que a lança simétrica Não consegue Chegar a tanto dano Assim, rapaziada Depois a gente vai fazer o cálculo Milha Oi Realmente essa partida O jogo foi muito generoso comigo Que lindo Olá Olá Fechou Esse é o poder máximo Que vai dar pra gente chegar a se pá Eu preciso matar quantos elites? Quatro Ah, então eu não vou conseguir pegar o último Coisa Mas não tem problema Três já tá bom demais Ah, porque eu ganhei mesmo Ganhei, velho Tá aí, quatro Nossa Não, absurdo 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 Essa build Ela é completaça Não tem como, velho Completaça Completaça Build Completaça Nossa Nossa Tá, acho que é Agora é Agora é hora Agora é o momento O momento Que todos estavam aguardando Te lindo Ai não, peraí Não Calma aí Caralho Que sequência de patetagem Cara, é quanto tempo que eu não mato colecionador, cara Jesus Cristo Eu não vou Eu vou usar poção já? Ah, vou usar já Ou não Ah, mas eu vou conseguir usar depois, sim Obrigatoriamente Perdi a oportunidade de dar o parry Caraca, vira dele Nossa senhora Mano, é muito É um milhão de dano por porrada Porrada normal, tá? Não é com seringa, não Olha isso Caraca Já tenho que me preparar Porque a próxima já é o momento Mano Eu não posso fazer a cagada Tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo Beleza Perfeito Tomou Ah, ele morreu antes Eu não acredito nisso Cara Mano, eu fiz tudo perfeito Dei o parry, tomei o bagulho Usei o treco Na hora que eu fui bater Ele morreu Mano Mano, eu tenho certeza Absoluta Que a gente ia quebrar o recorde de dano, cara Nossa, cara Ah, mano Caraca, mano Bom Comenta aí embaixo o que vocês acharam Eu espero que vocês gostaram desse vídeo Comenta aí embaixo o que vocês acharam Tamo Já tô descontando o próximo Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau